E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Começa hoje a cobertura, começa aliás agora a cobertura de carros da nova DLC do GTA. Eu vou fazer uma maratoninha aí pra gente cobrir todos o mais rápido possível, beleza? Os outros vídeos do canal vão vir normalmente aí depois que a gente acabará de cobrir essa nova DLC. Sempre que é um padrãozinho aqui do canal, fazer essa cobertura, ok? Nem que pareça eu ter que colocar um pouquinho mais de vídeos hoje. Bom, eu comprei quatro, na verdade são cinco veículos novos e eu ignorei um por ser básico. Talvez eu ainda faça ele no final, mas eu acho que os dois principais, na verdade, é essa criança aqui, que é o novo super carro. Ele é mais caro que o Osiris e esse bagulho aqui pra andar off-road e tal, né? A gente vai começar a vender carros, obviamente, pelo novo super carro. Eu acho que ele é mais importante, a porta sobe pra cima, que já é bem legal. Quando eu chegar lá fora eu vejo o nome dele que, na real, eu me esqueci. Mas, tem um nome bizarrão lá, eu vou ver daqui a pouco. E vamos começar hoje com envenenando carros. A gente vai dar um rolê com ele sem tuning, vai tunar ele e vai tirar um rachinho. Ele é o Progen, Progen é T20, acho que é isso mesmo. A porta sai pra cima, ele é bem bonitão mesmo. Ele lembra um pouco uma mistura de turismo, chitais em torno. O Progen T20 é um super carro. E, galera, é o seguinte, rolou uma atualização no GTA e eu acho que eu vou perder um pouquinho de frame nesse vídeo, tá? Se incomodar vocês, eu trago depois em outro console, sei lá, a gente dá um jeito. Mas, eu, por enquanto, só posso pedir desculpa. Na verdade, eu prefiro gravar aqui no PC, né? Eu acho mais bacana, mais bonito e tal. Enfim, mas aí vai de vocês. Se essa quedinha de frames aí, por acaso, incomodar, vocês me avisem. Eu acho que se eu renderizar 30 frames por segundo, vocês não vão perceber. Porque eu tô jogando a 60, eu tô vendo que tá dando uns 40, 50 frames por segundo. E aí, se você assistir a 60 frames, talvez você sinta, mas se você assistir a 30, acredito que vocês não vão sentir muita coisa, beleza? Não vai chegar a ser um lag, não. É realmente só uma quedinha de frames aí, mas não é. Não chega nem a travar, é quedinha. O GTA de PC passou por uma atualização. Tem gente que não tá conseguindo nem jogar com placas de vídeo muito poderosas, né? Não faz muito sentido. Mas, enfim, vamos já jogar aqui. Mano, ele é rápido pra cacete. Ele é estável pra cacete, o bagulho gruda no chão. Isso é bem bacana. Opa, beleza, ó. Já chegamos aqui. Ó, vocês viram como ele é estável, mano? Caralho, pera aí, pera aí. Quando eu corri... Pera, 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 pera. O que meu aerofólio fez? Caralho, quando eu corro meu aerofólio... Caralho! Caralho, que coisa da hora. Meu Deus, meu Deus. Olha o aerofólio do carro, ó. Aí, quando eu perco velocidade, ó. Quando eu vou frear, ele levanta mais e ele encolhe. Quando eu... Caraca, isso é muito legal, mano. Nossa, que da hora, cara. Meu Deus. Meu Deus, eu nunca tinha visto um bagulho tão da hora aqui no chão. Olha, quando você freia, ele levanta mais pra frear. E aí, você diminui a velocidade do carro e ele... Nossa. Ô, para com isso, né, parça. Meu Deus. Bom, vamos jogar aí aqui pra tunar. Com isso, mano. O carro é um animado. Eu nunca tinha visto um carro que fizesse isso. Eu acho que vai ter pouca opção de tuning. Mas vamos dar uma olhada. Consertamos. Vamos blindar ele 100%. Vamos colocar o freio de corrida. O para... Eita, cuzão. Pior que ainda tem mudança pra... Olha que da hora. Meu Deus. O carro é muito louco. Vamos colocar a melhoria de ação nível 4. O escapamento dele, a gente vai colocar a fronteira cromada. O capô, eu vou colocar o com saída de ar. Ficou legal. Tem buzinas novas. Eu não sei quais que são. Mas eu vi no negócio do Oxide que tem buzinas novas. Ah, mano. Tô com preguiça de ficar procurando... Eu não gosto de buzina. Foda-se. Vamos colocar kit de deal nele. Vamos colocar o layout de todos os lados dele. A cor a gente vai colocar... Deixa eu ver. Mano, que carro foda. Meu Deus. Eu vou colocar verde. Verde Lima. Isso. Eu vou fazer o carro estilar um verde de um porque eu gosto. Placas as clássicas, né? A gente vai colocar essa aqui que eu gosto bastante. A pintura dele. A gente tem duas opções de cor. Olha, eu vou começar colocando um metálico. Eita, cuzão. Olha, os detalhes são muito da hora, velho. Eu vou colocar ele preto fosco. E a pintura secundária a gente vai colocar o metálico verde Lima. Eu acho que vai ficar bacana. Deixa eu ver. Ó. Você é louco, cuzão. Que carro foda, velho. Caralhou. Ok. Tem o scoop no teto. Fica bacana. Saia. Tem saia com barbatana de tubarão. Transmissão de corrida pra ficar mais rápido. Instalação do turbo. Roda. A gente tem algumas opções de roda aí. Deixa eu ver. Mas eu acho que eu vou deixar as originais. Eu gosto. Pneu. A gente vai colocar a fumaça verde, certo? Como sempre. Janela pintadona. Eu não vou deixar ele aquário, não. Eu não... Opa, opa, opa. Eu não deixei. Eu não... Não coloquei a prova de balas, né? Dessa vez eu não entrei. Vocês viram? Não foi tão besta. Caralho. Que carro da hora. Meu Deus. Vamos lá. Vamos testar ele agora. A gente vai sair daqui a milhão já. E como vocês sabem, a gente vai começar a jogar bomba em todo mundo. Porque o bagulho é muito louco mesmo, doido. Deixa eu preparar a bombinha. Mano, o bagulho é muito louco esse carro, hein, parça. Minha nossa. Meu Deus. Cadê? Bomba adesiva aqui, ó. Ó, já quebrei o vidrinho. Obviamente, porque abrir o vidro é muito difícil pro Franklin. Ainda mais que um carro desse não deve nem ter um botão pra abrir, né? Enfim. Olha. Eita, cusão. Nossa senhora. O carro é muito bom. E caralho, ele é muito rápido. E ele é muito estável. Puta, que carro foda, velho. Meu Deus. Meu Deus, vale o dinheiro. Caralho, ele vale os dois milhões que ele cu... Eu não preciso nem falar que não deu muito certo, né? Eu não sei a cagada que eu fiz ali. Acho que o carro é muito rápido, mano. Eu bati e eu morri. Tá, mas sabe o que eu tava pensando? Ele, sem tunar, ele tá mais legal do que tunado. Eu tô estragando o carro, então eu vou continuar assim por enquanto. E já dá pra gente provocar a polícia. Mano, já vai dar um trabalho do caralho pra polícia. Ai, meu Deus do céu. Já é... Mano! Ele é muito... Ele é muito absurdo esse carro. Sério, eu preciso apagar esse fogo. Como é que apaga o fogo? Ele vai explodir já em instantes. Vocês estão ligados, né? Já não deu certo. De novo. Pera aí que a gente vai tentar de novo. Bum, mais uma tentativa, galera. Dessa vez eu vou tentar não estragar tudo, tá? Eu juro pra vocês. A gente vai já jogar aqui. Eu vou tomar mais cuidado. Então, que nem eu. Eu vou jogar a bomba no brother. E eu vou ficar longe do brother, entendeu? Que aí... Mano, o carro é muito foda. Sério, esse negócio do aerofólio dele é muito bonito. Ah, não, não. O lugar é errado. Pera aí. O negócio do aerofólio dele é realmente muito bonito. E... Cara, ele é muito rápido. Ele é muito preso no chão. Ele é muito estável. E, cara, eu honestamente, eu vou juntar dinheiro agora no GTA Online pra comprar esse bagulho aqui. Porque ele é realmente muito maneiro. Puta merda. Ai, cacete. Olha o lugar mais difícil é que assim... É que nem aquela hora. Bati de frente, velho. Me fodi, entendeu? Franklin voou. Criou um boneco de pano. Não um ragdoll aqui. Então, isso aí complica um pouquinho a nossa situação. Vamos já mandar o special aqui, ó. Só a skill. A Franklin skill. Colei bomba num amiguinho ali. E eu ia colar no outro, mas não deu. A gente já se afasta um pouquinho. Já explodi mais uns policiais. O carro é incrível. Cara, ele é incrível. Realmente ele é incrível. E como eu falei, acabou que minha tunagem... Eu não sei. Eu não gostei tanto da tunagem quanto eu gostei do carro assim, ó. Assim ele fica muito da hora, né, mano? Sei lá. Dá pra dar uma mexida e tal. Talvez trocar a roda. Mas essa cor ainda que eles... Ai, meu Deus do céu. Ô, moço. Qual a necessidade disso? Ah, já era. Foda-se. Não me pegou, né? Olha isso. Esse jogo é incrivelmente lindo, né? Até hoje o GTA me impressou, nós senhores. Mas enfim. Cara, o carro é muito bom. Eu só acho realmente o preço dele no online bem desproporcionalzão, assim. Tá ligado? E... Mas enfim. Desproporcional assim como o Osiris, né? Ele é um pouquinho mais caro que o Osiris. Mas 2.200.000, cara. Em moedas do GTA aí, se a gente for converter pro nosso dinheiro real, eu acho que... Isso aí, se não me engano, dá tipo quase 100 reais, tá ligado? Tipo, sei lá. Uns 40 contas, assim. Não, não sei quanto dá. Tem que pegar os cartõezinhos e converter. 2 milhões lá nos cartõezinhos, mas... Pera aí. Vamos ver se eu consigo acertar o senhor helicóptero ali, ó. Joguei, antecipei o movimento dele. Vou gastar todos os meus pontinhos! Opa, não foi. Tá, eu preciso me jogar em alguma montanha pra pegar o helicóptero. Mas, mano, eu sou muito mais rápido. Quer ver? Vamos dar uma fuga na polícia. Ah, eu tô sem pneu. Caralho, a parte de tunai, eu tinha esquecido que tem essa parte da roda também, que é importante. Mas, cara, com um carro desse aqui você consegue dobrar a polícia sem sombra de dúvidas, né? Vamos jogar aqui na montanha, porque, como sempre, a nossa meta é derrubar o helicóptero na base do C4, né? É o nosso grandíssimo desafio aqui. Uou! Não desiste, cara. Olha! Subiu no mato, mano, com o carro. Ele é muito rapidão, tá ligado? Cadê o helicóptero? O helicóptero. Cadê o helicóptero? Não tô achando. Ele tá por ali, ó. Eu só quero derrubar ele antes de qualquer coisa. É só o meu objetivo na vida aqui, antes de ir embora, pra minha casinha. Cadê o helicóptero? Nossa, ele tá muito alto, cara. Que merda. Eu vou ter que voltar pra estrada pra ele voltar pra trás de mim. A polícia ali, ó. Toda atrás de mim. Cheguei! Caralho, mano. O carro é absurdo, velho. Sério, é muito fodão. Muito fodão mesmo esse aqui. Cara, até me preocupa um pouco, porque a galera no online já vai ter ele. E a gente vai ficar sofrendo. Quem não tiver ele, pelo menos, ou o Osiris, né? Vai sofrer um pouquinho aí pra ganhar dessa galera. Mas é um baita carro. Um baita carro. Gostei. Gostei muito do que estou vendo. Vamos explodir esse caminhão de madeira? Vamos. Só pra ser legal e derrubar madeira na... Ai, ai! Caralho. Ó a porta, a porta pra cima. Eita, porra! Eu explodi a carga do caminhão, mas ele explodiu o caminhão. Que viagem? Que viagem é essa, doido? Ai, porra. Tá foda. A roda furada tá me atrapalhando um pouquinho. Vocês podem perceber. O rapaz grudou no vidro do passageiro ali. Ele tá desesperado. Morreu. Olha lá atrás. Os caras explodiram. Cara, é muito rápido. É muito bom o carro. Tem poucas opções de tuning, mas é divertido. Isso é o preço que realmente faz a gente ficar um pouquinho com o pé atrás. Pra você ter um carro destunado no talo, você vai gastar uns 3 milão. E é dinheiro pra cacete no GTA isso aí. Opa! Você vai ter que ou jogar muito ou comprar cartõezinhos. E vai sair caro os cartõezinhos. Então, é de se pensar, né? A minha porta levantando tá foda, né? Porque ela fica dando tchau pra polícia. Não é pra polícia. Nossa senhora. Olha. Mas é da hora que assim, velho. Fugir, velocidade, speed, teste. Sem chance pra polícia, velho. Sem chance, os caras não chegam nem perto de mim. Eu tô a milão aqui. Detalhe. Agora foi. Agora eu morri de vez. Bom, pessoal. Então esse foi o primeiro teste. Se você quiser mais teste, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado. Abraço do Patófio. Até a próxima. E valeu!